Em Planura, ladrões invadem residência e causam terror com família ao serem abordados por uma dupla de assaltantes dentro da própria residência. Uma das vítimas foi o motorista de 44 anos que teria ido ao supermercado e deixado o portão aberto. Aproveitando a oportunidade, a dupla entrou na residência e abordou a professora de 48 anos que estava na cozinha e foi surpreendida e rendida pela dupla. Os homens que estavam armados amarraram as mãos da vítima com um enforca-gato e exigiam que ela abrisse o cofre, pois tinham ciência de que continha 42 mil em dinheiro dentro dele. Como a mulher disse não saber abrir o cofre, os ladrões apontaram a arma para o filho da vítima, uma criança de apenas 4 anos de idade. E neste momento, chegou um motorista que também foi redido pelos agressores. Por eles terem arrastado e deixado cair o cofre, o objeto teve a maçaneta amassada e não foi possível abri-lo. Antes de saírem, eles trancaram a família dentro de um cômodo da residência e levaram o veículo saveiro da vítima, mas abandonaram o veículo na rua. Eles conseguiram levar o cofre, vários objetos de valor, como correntes de ouros, telefones celulares, cartão de créditos e 4 mil do casal, sendo as joias avaliadas em torno de 40 mil reais. A polícia foi acionada e ao fazer rastreamento do celular, o aparelho foi localizado no bairro Morada dos Ipês, em Frutal. Uma mulher atendeu a uma chamada e disse que encontrou o aparelho jogado na rua, num bairro, e que estava esperando para a pessoa fazer a ligação a fim de devolver ao dono. As características dos assaltantes foram passadas para as autoridades e em breve teremos notícias sobre esse caso. As características dos assaltantes foram passadas para as autoridades e em breve teremos notícias sobre esse caso.